Hoje é dia de segunda do bem aqui no TBC1 e nós vamos conhecer o trabalho de um grupo de voluntárias que já ajudou centenas de animais aqui em Goiânia. Além de resgates, elas promovem a conscientização sobre questões importantes como a castração de cachorros e gatos. O trabalho que começou com a união de algumas protetoras de animais deu fruto a essa associação há oito anos. O grupo MiauAuAu surgiu a partir do momento que várias amigas que não estavam satisfeitas em ver animais na situação de abandono resolveram se juntar para que uma pudesse ajudar a outra. O trabalho do MiauAuAu já salvou a vida de milhares de animais que ganharam uma segunda chance de viver sem sofrimento, como o Pudim. Ele vivia na casa de uma pessoa que acumulava animais sem condições de tratá-los e acabou perdendo um olhinho por conta de uma infecção. Além do resgate de animais vítimas de maus tratos, a associação faz um trabalho de conscientização, seja através dos eventos de castração ou de adoção. As pessoas tendem muito a procurar um abrigo para deixar os animais, mas a ideia de abrigo é uma ideia que vai acabar fazendo com que mais animais sejam acumulados em vez de mudar a consciência das pessoas para que castrem seus animais e para que não abandonem. Os voluntários da ONG se revezam no trabalho de alimentar, cuidar e limpar o ambiente onde os animais ficam. Todo esse trabalho realizado pelo grupo MiauAuAu envolve custos e muito altos. São contas de veterinário, medicamentos, aluguel, ração, materiais de limpeza e outros gastos que vão surgindo. Mesmo se você não tem como adotar um animalzinho, é possível ajudar a manter esse trabalho bonito e que tem salvado vidas. Qualquer doação é muito importante. Tem as contas que a gente usa exclusivamente para os trabalhos da associação nas nossas redes sociais. Tem uma vaquinha online onde a pessoa pode doar qualquer valor via cartão de crédito. R$ 5,00 no cartão de crédito ou no boleto bancário. E nós também temos alguns pet shops parceiros que recebem doação para a gente. Então, se você tiver um desinfetante em casa e achar que não tem como ajudar, esse desinfetante vai fazer diferença. Essa água sanitária que você deixar num pet shop desse parceiro em doação para a gente vai fazer diferença no nosso trabalho. E se você quiser dar uma nova chance desses peludos viverem felizes em um lar, basta procurar as redes sociais da associação e saber a data do próximo evento de adoção. Afinal, amizade não se compra.